Fala galera, eu me chamo Rinasch War e no vídeo de hoje irei falar das primeiras impressões do beta. Não, eu não joguei o beta ainda, mas vários criadores de conteúdos ao redor do mundo foram convidados para testar o beta em uma sessão privada. Este vídeo é uma compilação de feedbacks que esses criadores passaram para o Tom Henderson. Mas olha só, antes de mais nada, você que quer experimentar o Battlefield 2042, jogar ele de qualquer forma, saiba que o pré-carregamento já está disponível para baixar em todas as plataformas do beta. Para aqueles que possuem assinatura ePlay, Game Pass ou fizeram a pré-compra de qualquer versão do jogo, você já vai poder sair jogando o beta desde amanhã do dia 6 de outubro às 4 horas da manhã. Os demais vão poder jogar no dia 8 de outubro. Lembrando que o beta tem um prazo de uma data válida até o dia 9 de outubro para aqueles que querem jogar. Se vai ser estendido pelo menos mais um dia esse beta, nós vamos ter que esperar o beta sair aí para saber. Beleza? Então já faça o pré-carregamento do seu beta. Bora falar da parte boa do beta. Os criadores de conteúdos convidados tiveram a sessão de 4 horas para realizar as filmagens e a imagem dos jogos. Eles estão sobre Forte NDA, que deixará de ser válido amanhã às 8 horas da manhã. Então podem esperar por bastante vídeos do beta já de manhã cedo. E outro detalhe que devo alertá-los é que todos os jogadores que obtiveram as mãos ao beta nesta sessão, jogaram na plataforma PC. Beleza? Bora falar dos gráficos e suas implicações. Muitos criadores ficaram impressionados com o tornado do jogo, que pareceu ser um destaque para as opiniões de muitas pessoas que testemunharam o evento na partida. Todos relataram que é um evento incrível e que acontece aleatoriamente e com gravidade diferente a cada novo round. Por ser um evento de mídia e para criadores, todos acabaram indo para dentro do tornado justamente para fazer filmagem de como ele funciona. Mas havia algumas preocupações de que isso poderia arruinar a experiência geral do jogo. Já que como todo o Evolution ou evento climático dentro do Battlefield, é super divertido nas primeiras 3 vezes que você assiste ele acontecendo. Depois acaba virando algo rotineiro e algumas ocasiões chato. Vamos passar para a destruição, que é semelhante aos títulos anteriores do Battlefield, contendo pelo menos um evento principal, como é o Rocket lá no mapa orbital, que é o mapa do beta. Que pode ou não explodir durante a partida, causando uma devastação em massa em uma área. Lembrando que o tornado também causa destruição. Ele levanta veículos, destroços e jogadores e acaba atirando eles pelos mapas em todas as direções. Os edifícios podem ser destruídos, mas o esqueleto estruturado principal do edifício ainda permanece para manter um fluxo do mapa. O mesmo teremos que esperar para começar a jogar os outros mapas para realmente ver até onde essa destruição vai. Então a destruição deve funcionar muito com o que é parecido lá no Battlefield 5. A parte ruim do beta, segundo as pessoas que jogaram, foi o novo recurso de personalização das armas. Aquele famoso play system. Que não atendeu os padrões de todos durante o curto período de tempo que eles jogaram. Com muitos considerando a opção de mudança de acessórios da arma enquanto você joga como um truque. Nada demais. Não ficou totalmente claro porque a maioria dos criadores se sentiram assim. Pois pode ser que eles simplesmente precisem de se acostumar com essa mudança que chegou agora no Battlefield 2042. Mas é algo que vale a pena ser notado aqui neste vídeo, como o Tom Henderson falou também, né? E aí ele passa também para como todo Battlefield moderno vem à verticalidade. Então vale notar que o Orbital não é um dos mapas mais verticais do Battlefield. Já que existem outros com arranha-céus e edificações mais altas do que os presentes no Orbital. No entanto, várias pessoas já dataram que tem que ficar olhando o tempo todo para o topo de edifícios e telhados. É quase que obrigatório você tomar este cuidado. Mesmo com um grande número de veículos aéreo parando sobre o mapa. O ganjo do especialista McKay torna mais fácil para os jogadores obterem uma vantagem vertical. Ou seja, ficar no topo de algumas edificações ou alcançar lugares que antes não eram tão simples ou fáceis de alcançar em títulos anteriores da franquia. Será interessante ver como a verticalidade vai desempenhar esse papel em outros mapas com arranha-céus ou edifícios bem mais altos. Bora ver se vai ser extremamente chato. Pessoas fazendo camp nessas áreas aí, não né? Olha só, nenhuma das armas, segundo os criadores lá, tem um coice, um recuo considerável. Várias pessoas relataram que poderiam facilmente ultrapassar um rifle de precisão. E vale lembrar que as lunetas de alta precisão, né? Tem um brilho enorme. Ou seja, você consegue ver de longe o cara mirando em você. Como é muito parecido lá no Battlefield 1, não sei se vocês lembram. E, enfim, eles podem trocar tiros de grandes distâncias com um rifle de assalto a distâncias consideráveis por conta desse pouco recuo que as armas têm, né? Muitas das armas automáticas têm pouco recuo, o que é uma grande mudança em comparação com os títulos anteriores do Battlefield. Se isso for intencional ou se isso não era pra ser assim, a gente não sabe. Mas os criadores relataram que as armas têm pouco recuo, tá? Houve reclamações sobre o design de som do jogo. Algumas pessoas simplesmente não gostaram do que literalmente foi ouvido. Mas você pode se perguntar o que é o design de som? Bem, é simplesmente tudo que faz barulho dentro de uma partida. Como não foi destacado nada em específico, eu acredito que as pessoas simplesmente não gostaram do som em geral do jogo. Mas estamos falando de um jogo novo e talvez falta se acostumar com essa nova realidade apresentada com o Battlefield 2042. Bora ver, já tiveram reclamações dentro do Battlefield 5 relacionadas ao barulho da arma, né? Não sei se é o mesmo tipo de problema que nós vamos ter dentro do Battlefield 2042 ou, por exemplo, a falta do som de passos que acontece bastante nos últimos games. A parte realmente ruim do beta começa pelo próprio mapa Obertal, que é considerado um mapa do tamanho moderado para o Battlefield 2042. No entanto, todas as pessoas notaram que o mapa era muito grande mesmo para 128 jogadores. O principal feedback do mapa é que há muitos espaços abertos e nenhuma cobertura, tornando o combate da infantaria entediante para o modo conquista. Algumas pessoas chegaram a dizer que o mapa era basicamente de mundo aberto. E isso pode até ser verdade, porque o Temporial, aquele famoso minerador de dados, relatou que os mapas da Guerra Total também serão apresentados lá no modo Zona de Perigo, tá? Outra parte ruim são os bots que estavam habilitados durante essa sessão do beta, tá? E para uma surpresa de um total de zero pessoas, eles são terríveis. Para resumir, os bots simplesmente não sabem o que eles estão fazendo dentro de uma partida. O lado bom é que vai ser nítido a diferença de um bot para um jogador normal durante a partida. Mas é válido lembrar a todo mundo que os bots ficarão para preencher a partida. Assim que um jogador entrar na partida, o bot morre e o jogador fica no lugar dele, tá? Outra parte ruim é a otimização, que a gente já espera dentro de um beta, a otimização não está 100%, não está legal, né? Mas aí chegam alguns dados meio preocupantes. Por exemplo, dois criadores, ambos usando uma 2080 Ti, relataram que só conseguiram de 80 a 90 FPS, dependendo da ação da tela em 1080p. O que é interessante é que um desses criadores relatou que com o mesmo setup ele consegue alcançar 200 FPS no Battlefield V. Outro jogador com uma RTX 3080 disse que sentiu que o jogo estava gaguejando, ou seja, engasgando demais no FPS, tendo quedas demais no FPS. O que foi bastante inesperado essa quantidade de FPS que ele obteve, já que ele tem uma GPU e uma CPU de ponta. A CPU que ele relatou que tinha era um Ryzen 9 3950 de 16 núcleos, tá? Este mesmo jogador completa, ele finaliza dizendo que ele teve que diminuir suas configurações do jogo para o médio, para atingir cerca de 120 FPS a 1440p. Mas olha só, por fim, apesar dessas partes ruins aí e tudo mais, a maioria dos comentários dos criadores foram positivas sobre o Battlefield 2042 beta. Várias pessoas estavam preocupadas com o possível lançamento difícil apesar disso tudo, né? Otimizações ruins ainda afetando o jogo em PCs de última geração pode ser algo bastante preocupante se pensarmos que esse tipo de computador é algo bastante raro para os jogadores comuns, né? Médio. Vamos ter que esperar um pouco mais para saber como será nos consoles. Mas dado ao histórico na questão de otimização, pelo menos, acaba sendo melhor para o lado dos consoles, né? E a DICE obviamente vai precisar resolver esses elementos ruins e desagradáveis em tempo hábil para não repetir a sina que foi no Battlefield 5, onde demoravam meses para uma atualização sendo implementada e às vezes esta mesma atualização acrescentava mais problemas. Bora ver, né? Mas não se gana não, galera. Quase todos os criadores que jogaram beta disseram que o jogo era bom e que está bastante divertido. Olha só. Pelo vídeo de hoje é só, galerinha. Amanhã todos nós que tem assinatura Game Pass e E-Play ou fizeram a pré-compra do jogo e vamos poder tirar nossas próprias conclusões com o beta do jogo, que vai ser esperado. Então espere por muitos vídeos aí nos próximos dias falando de Battlefield e tudo que foi apresentado no beta, beleza? Gostaria de agradecer os membros e os suportes deste canal. Muito obrigado. Se você gostou desse vídeo, deixa um like. Se você não gostou desse vídeo, deixa um dislike. Eu me chamo Otimização War. Eu fico por aqui. A gente se encontra nos campos de batalha. Eu me chamo Otimização War.